Nesta videoaula, nós iremos repetir os mesmos processos realizados na videoaula anterior, porém, dessa vez, para uma poligonal aberta. Então, nós iremos calcular o erro de fechamento angular, distribuiremos esse erro ao longo dos vértices da poligonal, iremos corrigir também os erros lineares da poligonal. E, por fim, nós iremos calcular as coordenadas de cada um dos vértices dessa poligonal. Antes de iniciarmos a nossa aula sobre as poligonais abertas, vou tentar rever com vocês o conceito do que seria uma poligonal, que talvez não tenha ficado muito claro, porque nós não estamos fazendo aulas práticas. É de campo. Bom, imaginemos que nós tenhamos que levantar todo esse teneno aqui, entre a concha acústica, a escola de farmácia, a escola de minas e os laboratórios, todo esse tempo. Não é possível nós visualizarmos todos os pontos sobre esse terreno através de um único ponto estacionário T1. Eu coloquei o P1 aqui, mas poderia ser qualquer outro ponto aqui. Não tem como nós visualizarmos todo o terreno a partir desse único ponto. Então, nós criamos o que chamamos de poligonal. O que seria poligonal? A poligonal seria encaminhamento ao longo do terreno, através de pontos estacionários, olha, ponto P1, P2, P3, até o P6 aqui no nosso exemplo, onde cada um dos pontos estacionários será o responsável pela irradiação dos pontos de interesse do terreno ao seu redor. Por exemplo, o ponto P1 poderia levantar os pontos sobre as calçadas, sobre as ruas, sobre essa divisa aqui que tem entre cada uma das mãos da rua. Essa passagem de nível, o ponto 1 poderia ser o responsável por isso, sobre a caixa d'água, sobre o estacionamento da escola de minas. Mas o ponto 1, ele não consegue visualizar o contorno da escola de farmácia, ele não consegue visualizar a concha acústica, muito menos os laboratórios. Porém, o ponto 3, o ponto 5, o ponto 4, o ponto 6 e o ponto 2, conseguem visualizar outros pontos sobre o terreno, os quais o ponto 1 não visualiza. Então, imagine, o ponto 1 vai fazer o levantamento de toda essa região aqui. O ponto 2, de toda essa região ao redor dele. O ponto 3 também e assim por diante. Ao final desses levantamentos isolados, nós temos que conectar esses levantamentos, porque o nosso projeto final não tem que ser todo esse terreno aqui. Então, nós ligamos esses projetos individuais em um único projeto. E essa ligação é feita a partir de uma poligonal. A poligonal é a chave para o nosso quebra-cabeça. Por quê? Ela nos informa a distância entre os vértices e também nos informa os ângulos que esses vértices fazem entre si. Com as distâncias e esses ângulos, nós conseguimos montar esse quebra-cabeça e, por fim, projetarmos todo o nosso levantamento. Então, por isso que é importante a poligonal. No nosso exemplo aqui, fizemos uma poligonal fechada. Como vocês já bem sabem, também é possível nós executarmos levantamentos poligonais abertas, ou seja, o ponto inicial não é o mesmo do ponto final do nosso levantamento. Então, aqui como exemplo, eu vou traçar uma poligonal aberta que liga o posto de saúde, a entrada principal da UFOP, cujo objetivo teórico seria o levantamento da via de acesso ao posto, né? Passando por apenas um lado da universidade. Então, nós marcamos esses pontos que eu estou colocando aí na tela para vocês. P1, P2, P3, P4 e P5. Óbvio que em campo, provavelmente teríamos que colocar pontos intermediários aqui, mas só para fins didáticos, vamos supor que esses pontos são suficientes. A figura geométrica que liga todos esses pontos vai ser a nossa poligonal aberta. Para o cálculo do erro de fechamento angular e linear, é obrigatório a utilização de coordenadas nos dois pontos iniciais e dois pontos finais da poligonal. Se nós não tivermos essas informações, não é possível o cálculo dos erros, por consequência, a distribuição dos erros também não é possível. Diferente da poligonal fechada, onde se você não tiver as coordenadas dos pontos, você consegue calcular o erro de fechamento angular baseado nos ângulos internos ou externos da poligonal e também o erro de fechamento linear. Supondo que o ponto inicial da poligonal vai começar em uma coordenada 0,0, por exemplo, ele tem que terminar nessa mesma coordenada. Caso ele não termine nessa coordenada, nós conseguimos calcular o erro de fechamento linear para o levantamento. Então, nós também conseguimos fazer o erro de fechamento linear na poligonal fechada, independente de conhecermos alguma coordenada. na poligonal aberta, isso é enviado. Para ensinar a vocês como nós calculamos os erros angular e linear de uma poligonal topograficamente apoiada e geometricamente aberta, nós iremos fazer um exercício. Vocês vão perceber que as etapas de cálculo são exatamente as mesmas para as poligonais fechadas, com a diferença de que o ponto nosso de partida é diferente do ponto de chegada. Isso faz com que em alguns momentos os cálculos se diferenciem um pouco da poligonal aberta. Como exemplo, nós iremos calcular as coordenadas dessa poligonal topograficamente apoiada e geometricamente aberta que aparece para vocês no nosso quadro virtual. Para essa poligonal, como explicado anteriormente, nós temos as coordenadas dos dois primeiros pontos da poligonal e dos dois últimos pontos da poligonal. Agora, nós iremos calcular o erro de fechamento angular da poligonal. Para isso, nós devemos calcular o azimuth do alinhamento ab, baseado nas coordenadas do alinhamento. Então, azimuth de ab. Primeiro, nós temos que calcular o arco tangente de Δx sobre Δy. Nós agora temos que saber se esse azimuth vai necessitar um acréscimo de 180 ou 360, ou se não vai necessitar disso. Como nós fazemos isso, observamos o quadrante que se encontra o alinhamento. Esse croquis, ele representa a realidade do nosso levantamento. Porém, a gente não deve confiar sempre nos croquis. Por quê? Porque muitas vezes eles podem estar desenhados de uma forma que não condiz com a realidade. Então, é importante nós observarmos os valores. Olhem aqui. x de b é maior do que x de a, assim como y de b é maior do que y de a. Então, significa que o alinhamento ab se encontra no primeiro quadrante. Então, esse azimuth calculado aqui não tem nenhum acréscimo. Vamos calcular, então? O arco tangente de 10.832,2504 menos 10.794,5710 O ângulo que eu encontrei para o azimuth de AB é 60 graus, 52 minutos e 1,28 segundos. Nós sabemos que para uma poligonal fechada, o ponto final é o mesmo do ponto inicial. Ou seja, se eu calculo o azimuth contrário ao alinhamento AB, ou seja, um azimuth de BA, esse azimuth seria, em teoria, o nosso azimuth final a partir das medições de campo. Tendo as coordenadas de A e B, eu consigo comparar esse azimuth calculado final com o azimuth que eu calculo com as coordenadas de BA. No nosso caso, como o nosso ponto final é diferente do ponto inicial, eu vou calcular o azimuth final como sendo o azimuth desse último segmento, CD. Eu já tenho as coordenadas de CD, então eu consigo calcular esse azimuth. E o azimuth medido de CD, ou seja, aquele azimuth que eu vou calcular baseado nessas medições angulares aqui do nosso caminhamento, tem que ser equivalente a esse azimuth que eu vou calcular com as coordenadas. A diferença entre o azimuth medido e o azimuth calculado vai ser o nosso erro de fechamento angular do levantamento. Então, para o caso da poligonal aberta, vamos calcular também o azimuth de CD calculado. Eu vou chamar aqui tudo de calculado quando eu trato com as coordenadas que a gente tem. Quando eu não estiver tratando com as coordenadas, eu vou chamar de medido. Então, o azimuth de CD vai ser o arco tangente, de novo, de Δx sobre Δy. Δx para o segmento CD e Δy para o segmento CD. Temos que observar qual quadrante se encontra nesse alinhamento. O d, o x de d é maior do que o x de c e o y de d é menor do que o y de c. Então, eu estou no segundo quadrante. O segundo quadrante me obriga a adicionar 180 graus no meu resultado. Vamos calcular isso, então. Então, o arco tangente de 11.466,0041 menos 11.332,3383 dividido por 12.245,7847 menos 12.342,4065. Eu encontrei o resultado de menos 54 graus, 8 minutos e 17,88 segundos. Porém, no segundo quadrante, eu somo 180 graus a essa resposta, né? Então, eu tenho aqui no final 125 graus, 51 minutos e 42,1 segundos. Esse é o meu azimuth calculado com as coordenadas. Agora, nós temos que calcular esse azimuth baseado no nosso caminhamento. Para o cálculo do azimuth de CD, baseado nas medições de campo, nós podemos fazer de duas formas. Ou nós calculamos individualmente cada azimuth e com cada azimuth nós vamos passando de um trecho para o outro, por exemplo. Com o azimuth de AB, eu calculo o azimuth de B1. Com o azimuth de B1, eu calculo o azimuth de 1,2 e assim por diante, até encontrar o azimuth de CD. Nós podemos fazer dessa forma. Ou então, nós podemos generalizar. A fórmula generalizada diz que o azimuth de CD, baseado nas medições de campo, ou seja, o azimuth de CD medido, é igual ao azimuth de AB calculado, mais o somatório de todos os ângulos horizontais horários do meu levantamento, ou seja, eu vou somar todos esses ângulos horizontais horários aqui, de cada um dos vértices. Lembrando aqui que esses ângulos, eles são obtidos a partir da seguinte forma. Eu vou utilizar o meu alinhamento anterior como visada de ré e o meu alinhamento posterior como visada de vante, sempre fazendo a leitura no sentido horizontal horário. Então, aqui eu tenho o somatório de todos os meus ângulos horizontais horários, mais ou menos o número de vértices vezes 180. Vamos calcular aqui. O azimuth de AB, então, medido vai ser igual a 60 graus, 52 minutos, 1,28 segundos, mais o somatório dos ângulos horizontais horários ali, 258 graus, 20 minutos, 28 segundos, mais 152 graus, 20 minutos, 33 segundos, mais 129 graus, 28 minutos, 14 segundos, mais 154 graus, 23 minutos, 15 segundos, mais 270 graus, 26 minutos, 33 segundos. Aqui eu tenho 964 graus, 59 minutos, 59 minutos e 3 segundos, mais ou menos o número de vértices da minha poligonal. Eu tenho 5 vértices vezes 180, mais ou menos 900 graus. Aí, aqui, vale aquela regra. Se passar de 360, eu vou tirando 360 até obter um valor menor ou igual a 360. Se for um valor menor do que zero, eu vou somando até obter um valor maior do que zero. Para o nosso caso aqui, eu vou utilizar mais 900 graus. Então, vamos ver o meu resultado. 1.925 graus, 51 minutos e 4,2 segundos. Ultrapassou 360 e muito, né? Então, eu vou tirando 360 desse resultado até obter um valor menor do que 360. No final, fazendo essas retiradas, eu vou encontrar 125 graus, 51 minutos e 4,28 segundos. Esse daqui é o meu azimuth de CD, baseado nas minhas medições de campo. Observem que a fórmula genérica para esse cálculo é diferente da poligonal fechada. Então, temos que tomar cuidado para não utilizarmos a fórmula equivocada. Assistam a outra aula que eu falo da poligonal fechada para vocês identificarem essa diferença. O meu erro de fechamento angular vai ser igual ao meu azimuth de CD medido, ou seja, com as minhas medições de campo, menos o meu azimuth de CD calculado com as minhas coordenadas. O meu erro de fechamento, então, é menos 37,82 segundos. Esse é o meu erro de fechamento. Com esse erro, nós vamos calcular a compensação angular. Eu vou fazer ela aqui em cima, no nosso quadro. A compensação angular é igual a menos o erro angular dividido pelo número de vértices. Nós temos 5 vértices. Então, o nosso erro vai ser menos. Como o nosso erro é negativo, vai ser positivo. Vai ser mais 37,82 segundos, dividido por 5. 7,56 segundos. Esse daqui é o meu, é o meu, minha compensação angular. Agora, nós iremos distribuir este, essa compensação ao longo de todos os nossos vértices da poligonal. Como ele é um valor positivo, então, significa que todos os nossos vértices vão ser acrescidos desse valor. Aqui, então, eu tenho o meu alfa B acrescido da minha compensação. Encontrei 258 graus, 20 minutos, 35,5 segundos. E eu fiz isso para todos os meus ângulos horizontais horários da poligonal. Por uma conferência, não é necessário fazer, mas para conferir, vamos calcular de novo o azimuth de CD medido. Mas, esse aqui vai ser o nosso azimuth de CD compensado, que vai ser igual ao nosso valor já calculado, da coordenada AB. Vai ser igual ao azimuth de AB calculado, mais o somatório dos meus alfas horizontais horários. Então, vai ser o somatório de todos esses ângulos compensados, mais ou menos o número de vértices, que é 5 vezes 180. O resultado encontrado foi de 125 graus, 51 minutos e 42 segundos. Observem que nós encontramos na casa dos segundos, 42 segundos redondos. Isso é por conta da calculadora. Essas casas decimais, elas não vão influenciar tanto nos nossos levantamentos, desde que, por exemplo, os equipamentos utilizados em campo utilizem a menor medida possível a de um segundo. Então, como é o caso dos equipamentos que nós utilizamos na universidade, é esse, onde a menor medida possível é de um segundo, esse arredondamento da casa decimal, ele é indiferente para nós. Então, a gente considera que esse valor aqui é um valor compensado de forma correta. Então, nós calculamos o erro angular e distribuímos esse erro ao longo de todos os vértices da poligonal a fim de corrigir esses ângulos horizontais horários. E nós comprovamos que essa correção foi bem executada através da comparação do azimuth de CD medido compensado com o azimuth de CD calculado com as coordenadas. O azimuth de CD calculado com as coordenadas foi de 125 graus, 51 minutos, 42,1 segundos. E o nosso azimuth compensado foi parecido só na casa dos segundos, que teve essa pequena alteração que para nós é indiferente. E essa alteração aconteceu por conta de arredondamentos da própria calculadora científica, porque ela tem uma quantidade de algarismos significativos bem limitada. Talvez, se vocês utilizarem uma calculadora igual a HP, 50G, talvez vocês encontrem valores menos arredondados, iguais a esse daqui, tá certo? Mas para nós, para a disciplina, isso é indiferente. Agora, nós vamos utilizar o azimuth de AB calculado, aquele lá no início, o primeiro cálculo que a gente fez no início do exercício, e com esses ângulos horizontais e horários corrigidos, nós iremos calcular o azimuth de cada um dos alinhamentos da nossa poligonal compensados. Esse azimuth de AB calculado é igual a 60 graus, 52 minutos e 1,28 segundos. Isso nós já calculamos. Lá no início da nossa aula. Com esse azimuth, nós vamos calcular o azimuth de todos os outros alinhamentos agora separados. Lembrando que o azimuth de um alinhamento X é igual ao azimuth do alinhamento anterior, X menos 1, mais o ângulo horizontal horário nesse alinhamento, mais ou menos 180 graus. Ângulo horizontal horário nesse alinhamento no vértice inicial, tá? Sempre no vértice que a gente se encontra. Então, vamos lá. O azimuth do alinhamento B1 vai ser igual a 60 graus, 52 minutos, 1,28 segundos, mais... Aí agora eu vou adicionar o meu ângulo compensado, alfa B, 258 graus, 20 minutos e 35,5 segundos, mais ou menos 180 graus. Vou sempre utilizar mais aqui nas nossas aulas para ficar padronizado. 60 graus, 52, 1,28, mais 258, 20, 35,5, mais 180. Deu um valor maior do que 360, a gente tira 360. Deu 499 graus, 12 minutos e 36,7 segundos. Com esse valor, eu vou calcular o azimuth de 1,2. O azimuth de 1,2 vai ser 139 graus, 12 minutos, 36,7 segundos, mais, agora, o ângulo alfa-horizontal horário no ponto 1, mais 152 graus, 20 minutos, 40,56 segundos, mais ou menos 180 graus. Vou usar de novo o mais 180. Encontrei 471,33,17,3. Tenho que tirar 360. Meu ângulo encontrado foi 111 graus, 33 minutos, 17,3 segundos. Com esse ângulo encontrado, eu vou calcular o valor de azimuth do segmento 2,3. Agora, eu só vou colocar a resposta, tá, gente? Vou pegar esse valor de azimuth de 1,2, mais o alfa-2 compensado, 129 graus, 28 minutos, 21,56, mais 180. Encontrei 421 graus, 1 minuto, 38,9 segundos, menos 360. 61 graus, 1 minuto, 38,9 segundos. Agora, o azimuth de 3C. Azimuth de 3C, é o azimuth anterior, mais o ângulo horizontal horário no vértice 3, mas tem que ser o compensado, né? Mais 154 graus, 23 minutos e 22,56 segundos, mais 180. Deu um valor maior do que 360, deu 395 graus, 25 minutos e 1,46 segundos, a gente tira 360 graus. Então, o azimuth de 3C deu 35 graus, 25 minutos e 1,46 segundos. Aí, de novo, agora, eu vou calcular o azimuth de CD. Vocês vão ver que ele vai bater com o azimuth que a gente calculou, porque a gente utilizou agora todos os ângulos compensados. Então, esse aqui é o azimuth de CD, baseado nas medições de campo. Esse é o azimuth anterior, mais o ângulo horizontal horário no vértice C, 170, 26, 40,56, mais 180. Deu um ângulo maior do que 360, deu 485, 51, 42, então, eu tiro 360. 160, deu 125 graus, 51 minutos, 42 segundos. O mesmo ângulo que a gente encontra lá naquela fórmula genérica. A diferença é que agora, para a gente calcular o erro linear e distribuir esse erro também ao longo dos nossos caminhamentos, nós precisamos ter os azimuths individuais de cada um dos segmentos. Por isso que a gente calculou esses azimuths. azimuths de P1, de 1,2, de 2,3, de 3C, porque a gente agora vai utilizar eles para corrigir o nosso levantamento. Recapitulando, nós calculamos o erro angular. Com esse erro angular, nós calculamos a compensação angular. Nós somamos a compensação angular em cada um dos nossos ângulos horizontais horários, em cada um dos vértices da poligonal. Após essa compensação do ângulo horizontal horário, nós calculamos o azimuth compensado de cada um dos alinhamentos. Esse azimuth eu pus aqui na nossa tabela. Eu coloquei todos aqui, de todos os alinhamentos. Além disso, nessa tabela, eu também coloquei as distâncias. Então, tem a distância e o azimuth para cada um dos alinhamentos. Agora, nós iremos calcular a parcela Δx e Δy, que aqui eu chamo de longitude x e latitude y. Essa é aquela parcela onde, durante o nosso segmento, a gente caminha em x, caminha em y para sair do ponto B, por exemplo, e chegar no ponto 1. Para calcular a parcela Δx, eu vou fazer a minha distância do meu alinhamento vezes o seno. Aqui, nas fórmulas do Excel, eu vou converter o valor para radianos, porque o Excel só faz cálculo em radianos. Além disso, ele também só faz cálculos em decimais. Por isso que eu vou transformar o azimuth, que está em graus, minutos e segundos, para decimais. Como eu faço isso? A minha parcela em graus, mais os meus minutos, dividido por 60, mais os meus segundos, dividido por 3.600. Então, a fórmula do Excel fica com essa configuração. A minha distância vezes o seno do meu azimuth. Na calculadora de vocês, vocês não precisam converter para radianos. Aqui eu estou convertendo para radianos, porque o Excel trabalha com radianos. Na calculadora científica, vocês vão pegar a distância e multiplicar pelo seno do azimuth. Está certo? Vou copiar essa fórmula para todos os meus segmentos. Agora, a latitude, o Δy. O Δy, ao invés de seno, é cosseno. Então, eu pego a minha distância vezes o cosseno do meu ângulo. Aqui eu vou fazer aquela conversão de novo do Excel. tenho, então, minha parcela em X e minha parcela em Y de cada um dos meus segmentos. Aqui embaixo, eu vou colocar o erro em X e aqui o erro em Y para não confundir vocês, tá? Vou pintar de laranja para ficar mais claro. O perímetro é o somatório dos meus alinhamentos. e o meu erro em X. Como eu calculo o erro em X para uma poligonal aberta? Eu sei as coordenadas dos meus pontos. Os meus pontos de interesse para o cálculo do erro vão ser os pontos de início e de fim da minha parte de caminhamento na poligonal. Vamos voltar aqui na nossa imagem do quadro para vocês entenderem. O ponto B é o ponto que eu inicio a minha poligonal e o ponto C é o que eu termino. Então, eu vou pegar as coordenadas de B e de C para fazer esse cálculo do meu erro. Erro em X. O meu erro em X vai ser igual à soma de todo o meu caminhamento em X menos a diferença na coordenada X dos pontos C e B. Eu tenho as coordenadas de C e B aqui. Então, vai ser o somatório menos o X de C menos o X de B. O Y é exatamente a mesma coisa mas para Y o somatório do meu caminhamento em Y menos a diferença das coordenadas Y dos vértices C e B. tenho, então, meu erro em X e meu erro em Y. O meu erro de fechamento vai ser igual à raiz quadrada do quadrado do erro de X mais o quadrado do erro em Y. Então, o meu erro de fechamento é 4,68. Agora, eu vou calcular a parcela de correção. A parcela de correção é exatamente igual àquela que a gente calculou lá na poligonal fechada. A parcela de correção para o trecho B1 vai ser igual a minha distância no meu trecho dividido pelo meu perímetro. Aqui, é uma dica no Excel. Quando eu quero utilizar a mesma célula para o cálculo em diferentes células eu posso travar ela. Então, eu vou apertar F4 porque quando eu copiar essa fórmula para a célula de baixo essa parcela do perímetro vai ficar travada e não vai passar para a célula de baixo. Tá certo? Então, vai ser a minha distância dividida pelo meu perímetro vezes o meu somatório dos erros em X vezes menos 1. Vou copiar tudo para baixo aqui. Não posso copiar tudo para baixo ainda porque eu não travei o F8. Olha só. Se eu copio para baixo a célula de baixo arrasta para o F9 porque ele arrasta tudo junto. Como eu quero travar essa parcela do somatório de X para ela não arrastar eu aperto F4 nela pronto. Pronto. Agora eu posso arrastar a minha fórmula. Certo. Agora todos os F8 e E7 ficaram travados em todas as minhas células. A única coisa que mudou foi a minha distância que é o que de fato muda na forma. aqui eu vou colocar o somatório é só por uma conferência. Esse somatório eu vou utilizar ele aqui para a gente conferir os dados. O somatório das parcelas de correções em X tem que ser exatamente o nosso erro em X com sinal trocado porque a gente vai pegar esse erro e transformar em zero. para esse erro virar zero eu tenho que somar um valor exatamente igual a ele com o sinal trocado. Então deu certo. Consegui calcular de forma correta. A mesma coisa eu vou fazer para o Y mas o Y é igual a distância dividido pelo perímetro travado F4 vezes o meu somatório do erro em Y vezes menos 1 de novo o erro em Y tem que travar também. Agora eu arrasto tudo para baixo vamos ver o somatório o somatório tem que ser o mesmo valor do erro em Y só que com sinal trocado. Correto mesmo valor com sinal trocado então até aqui eu fiz todos os cálculos de forma correta. agora a minha longitude em X corrigida é simples é igual a minha longitude em X mais a minha parcela de correção na longitude e eu faço isso para todos os meus pontos. Mesma coisa eu faço no Y só que é agora a latitude pega a latitude e soma a parcela de correção da latitude certinho. Vamos fazer o somatório agora para a conferência. agora que conferência é essa? A gente viu que na poligonal fechada esse somatório na conferência final tem que ser igual a zero será que agora vai ser zero na poligonal aberta? Não é zero. Então eu vou conferir esse valor com o que? A nossa comparação inicial não era as coordenadas dos pontos B e C então eu vou comparar com as coordenadas do ponto B e C aqui vai ser x de B menos x de C e aqui vai ser y de B x de C menos x de B e aqui vai ser y de C menos y de B vamos ver se esses valores vão bater com o nosso somatório final das parcelas aqui de longitude e latitude x de C menos x de B agora é o y y de C menos y de B olha os valores bateram coincidiram então significa que a gente fez os cálculos todos corretos agora nós iremos calcular as coordenadas dos pontos mas quais coordenadas que eu vou calcular aqui já que o segmento tem dois pontos cada segmento são dois pontos a gente vai calcular agora a coordenada do ponto final de cada segmento a coordenada para o segmento B1 que vamos calcular vai ser a coordenada de 1 e como que nós calculamos isso? nós temos a coordenada de B já foi informada lá no início do exercício coordenada x de B mais a longitude de x para o trecho ou seja a parcela delta x do trecho é a minha coordenada de 1 esse é o ponto 1 coordenada x de 1 agora e a coordenada y vai ser igual a minha coordenada y de B mais a minha parcela aqui de y para o trecho B1 agora eu tenho aqui o ponto 2 o ponto 3 e o ponto C ele vai ser só uma conferência dos nossos cálculos a coordenada x de 2 vai ser igual a coordenada de 1 mais o delta x do trecho 1,2 e assim por diante até o trecho 3C agora a coordenada y de 2 vai ser igual a coordenada y de 1 mais a minha parcela delta y do trecho 1,2 eu faço isso até o C reparem a coordenada de C x de C é a mesma que eu tinha lá no início e a coordenada y de C também é a mesma coordenada lá do início então eu posso concluir que eu consegui corrigir os erros angulares e lineares do meu levantamento e dessa forma eu consigo plotar o meu levantamento seja em uma folha quadriculada seja no AutoCAD ou seja em algum outro software de topografia a partir dessas coordenadas que eu tenho definidas na minha tabela do cálculo da poligonal eu espero que vocês tenham compreendido esse cálculo é um cálculo simples mas trabalhoso tentem refazer esse exercício que refazendo vocês vão conseguir compreender um pouco melhor o assunto e nos vemos na próxima videoaula tchau 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 tchau